Fala chefe, aqui quem fala é o Petrus, estou dando continuação na série desse jogo aqui que estou trazendo no canal chamado Cris, e estou gostando bastante, foi uma indicação aí de um dos inscritos, um dos parceiros do canal, André Luiz, se não fosse por ele provavelmente nunca teria conhecido esse jogo, já começa esse vídeo dizendo obrigado pela sua indicação André, foi muito bom, e vamos seguindo aqui até finalizar esse jogo, vamos ver o que é que vai acontecer, se tem mais alguma cor para liberarmos, ou se estamos chegando perto do fim do jogo, se tem mais alguma habilidade nova ao conquistar essa próxima esfera, vamos lá galera, espero que estejam se divertindo aí com essa série, que estejam gostando, para quem não conhece, chegou aqui de paraquedas, de surpresa, meu nome é Petrus, seja muito bem-vindo, e espero que curta o meu conteúdo aí, se puder dar uma força no canal, deixando um like, ou uma inscrição, agradeço demais, então vamos lá galera, vamos escalar essa samambaia aqui, não vamos... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, nada para fazer por aqui, por enquanto. Essa planta vibra quando eu passo por ela. Ah, tem uns periquitos ali, hein? Ah, estão aqui, ó. Temos a cor roxa aqui, que eu ainda não liberei, porque eu não sei. Vamos atravessar aqui para os mundos paralelos do jogo. Tchau. 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 E para onde eu vou agora? Estou perdido? Não é pra cá, né? Ou é? É, eu já vim aqui. É, acabei de pegar a esfera, então só preciso voltar. Vamos ver se vem a habilidade nova, então. Mantenha a bola pressionada. Muito bonito. Qual utilidade, não tenho a menor ideia, mas faz florescer as plantas. Vamos ver aqui. Ah, e solta os meus periquitos. Meus fiéis escudeiros periquitos. E agora? Ah, e solta os meus periquitos. Ah, e solta os meus periquitos. Show de bola. Então os dois lados estão simétricos. Tanto faz, qualquer um dos lados vai nos fazer chegar até em cima. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, é isso mesmo. Tá, como é que eu vou pra lá? Ou não vou? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Amém. 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 Temos um checkpoint aqui. Como eu vou chegar lá, eu não sei. Olha o poder da música. Vamos lá, caranguejo, siri, aranha, sei lá o que quer que é você. Vamos lá, caranguejo. Mais uma esfera. Para cá não vai mais. Vamos para lá. Vamos lá. Só vem até aqui. Tá bom. Muito obrigado. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Então, aqui, por enquanto, não tem passagem. Aqui eu já cantei, né? É, foi aqui que eu consegui a minha habilidade. Espera, vamos por baixo. Mezmaquê, da GK. 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 Aqui vai florescer bastante, hein? Mezmaquê, da GK. Mezmaquê, da GK. É isso aí, cara. Estou preso. Será que não vai dar para passar para lá? Quase indo na pontinha. Estou preso. Estou preso. Estou preso. Que bacana essa parte. Estou preso. 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 Estou preso.